Fala galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos tratar sobre as formações vegetais, um tópico muito importante para a geografia, tudo bem? Então vamos lá, basicamente a formação vegetal, elas são um conjunto de associações específicas que se desenvolvem a partir do tipo do clima, do solo, do relevo daquele ambiente. Então, por exemplo, tivemos algumas aulas que tratamos que algumas civilizações específicas, elas tinham um tipo de economia ali de sociedade que estava à margem do rio, por exemplo, Egito, correto? Então, naquelas margens daquele rio específico, estavam determinados frutos, que mais para a parte interior, onde é um pouco mais seca, não dava, correto? Então, por exemplo, tratamos também que algumas civilizações de relevo montanhoso, certo? Dificultavam um pouco a agricultura, ou seja, o relevo daquele lugar acabava dificultando o tipo de agricultura, alguns vegetais específicos ali que eles queriam plantar, certo? Mas ao mesmo tempo, existia a formação de outros tipos de árvores, de outros tipos de plantação, de vida, graças a esse clima, esse solo, esse relevo, correto? Então, o conjunto do clima, solo, relevo, umidade, então tratamos, por exemplo, na aula de sistema terrestre, sobre litosfera, sobre atmosfera, então esse conjunto de componentes ali do sistema terrestre, que faz com que nasça, cresça algumas árvores específicas, outras não vai ser tão legal plantar ali naquele lugar, correto? Então, a formação vegetal, ela se dá de acordo com todos esses componentes que eu tratei com vocês, correto? Esse é o tópico mais importante da nossa aula, né? Entender o que que ocasiona essas formações vegetais. Entender, então, que é o clima de algum lugar, por exemplo, você vai pra alguma região que é um clima um pouco mais seco, vai ter um tipo de vegetação. Agora, você vai pra uma região que tem um clima um pouco mais úmido, né? Ou é muito diferente, né? Quando estoa muito, você vai ver um outro tipo de vegetação, correto? Então, é basicamente graças ao clima, ao solo, ao relevo, esses componentes, que nascem, né? Esse tipo de vegetação, nesse lugar, certo? Então, agora eu vou citar pra vocês alguns exemplos, mas a parte mais importante da aula é compreender os componentes pra essas formações vegetais, tá legal? Então, vamos lá. Aqui eu coloquei pra vocês o conjunto, né? Das regiões do Brasil, pra ficar mais fácil, né? A dinâmica da aula, tudo bem? Então, vamos continuar. Por exemplo, o cerrado. É importante lembrar que esse tipo de vegetação ali do cerrado, você pode reparar que tem uma vegetação um pouco torcida, né? A vegetação do cerrado, né? Ela é determinada pelas suas raízes profundas. E por que existem raízes profundas no cerrado? Você pode pensar, poxa, por que isso acontece? É pra captação de água na época de seca. Ou seja, por exemplo, numa época de seca, árvores com raízes mais profundas, elas conseguem captar água de lugares, por exemplo, que ali naquele solo, na parte superior ali do solo, não tem água o suficiente. Então, às vezes, ela descendo muito, pode chegar alguma reserva de água, alguma base ali de água, tudo bem? Muitas vezes, alguns tipos de árvores específicas podem chegar até um aquífero, por exemplo. Tá legal? Então, é um conjunto de coisas, né? Por exemplo, a árvore meio que ela se adaptou pra conseguir ter essa raiz ali mais forte, né? Essa raiz mais profunda, ou seja, as árvores com raízes mais profundas, elas não são mais propícias a estarem nesse lugar do cerrado, porque exigem mais isso dela. Então, por exemplo, árvores com raízes menores, elas estão em outros lugares, porque são lugares menos secos, certo? Com mais umidade, por exemplo, tudo bem? Então, isso faz com que as árvores não precisam desenvolver essa questão da raiz extremamente profunda, certo? Então, é basicamente isso, essa questão do cerrado. Você pode reparar que a árvore é muito específica ali, árvore torcida, como disse pra vocês, as raízes profundas, tá legal? Só alguns exemplos que eu quero tratar com vocês. Por exemplo, já a caatinga é interessante porque ela não apresenta raízes profundas, tá legal? Mas desenvolvem um armazenamento interno de água que permite sua hidratação, tudo bem? Então, por exemplo, nos momentos mais secos do ano, ela consegue se hidratar, exemplo aqui na imagem, um cacto, que tem aquela certa quantidade de água ali na sua parte interna, e o que isso gera, né? Ele consegue se manter em alguns períodos um pouco mais seco, ou seja, acabou se adaptando a isso, né? Tudo bem? Então, vamos continuar um pouquinho mais à frente com mais um exemplo. É interessante pontuar que a floresta amazônica, tudo como a maioria já sabe, é a maior floresta do mundo, correto? E ela está localizada na região norte do país, certo? Na região norte aqui do Brasil. E a Amazônia, ela é formada por árvores de médio e grande porte, ou seja, por exemplo, árvores menores não se dão tão bem nesse lugar. Por exemplo, é um conjunto de componentes que faz com que essas árvores um pouco menor não sejam propícia a essa região. Por exemplo, árvores maiores, um conjunto de árvores grandes, quando surge uma árvore menor, concorda que o sol não vai chegar ali a bater nessas árvores menores, porque as maiores estão cobrindo essa parte, se vocês olharem nessa imagem, você vê que a maior parte ali coberta desse verde. Então, as árvores menores, o sol não alcança, ou seja, que acaba desestimulando, né? Acaba não sendo vantagem para o crescimento, ou seja, com o passar do tempo, essas árvores menores vão não existindo nesses lugares, certo? Então, o que mais tem, principalmente, na floresta Amazônia, é as questões de árvore de médio e grande porte. Não que não tenha árvores menores, tem, mas é exceção, tudo bem? Então, não é a maior parte ali desses lugares, tá legal? Então, mais um exemplo. A Mata Atlântica, interessante tratar aqui com vocês, ela é a principal fonte de vegetação do sul, certo? Do sul, do sudeste, do leste, do nosso país, tudo bem? E dessa forma, ela constitui algumas formações diferentes, específicas, ou seja, que só tem nessa região de Mata Atlântica. Alguns tipos de árvores não tem em outro lugar. Então, por exemplo, tem alguns tipos de fruta, por exemplo, que só tem numa determinada região e não tem na outra. Claro que, assim, hoje existe todo um conjunto ali da engenharia para tentar trabalhar essa questão do solo, por exemplo, modificar, de certa forma, o solo, modificar, de certa forma, o clima, né? De uma forma não natural, que acaba propiciando, acaba conseguindo fazer com que algum tipo de plantação específica acabe se dando naquela região. Mas não é natural nesses lugares, tudo bem? Então, vale a pena pontuar aqui. Agora, o último exemplo que eu quero tratar com vocês, eu poderia tratar sobre vários exemplos, existem vários tipos, por exemplo, de bioma, eu poderia tratar aqui com vocês, mas eu quero deixar para aulas futuras, tá legal? Então, o Pantanal, ele é uma formação específica do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, tudo bem? Então, de novo, um conjunto de árvores, um conjunto de vegetação só se dá nesses lugares. Foi como eu disse, pode ocorrer alguma adaptação? Pode. Pode. O conjunto ali de mecanismos para mudar o solo, para mudar, de certa forma, o clima, pode acontecer, mas não é natural, tudo bem? Então, é interessante que nessas principais regiões, assim, que eu tratei com vocês, existem árvores bem específicas. Por quê? Pelo solo, certo? Pelo clima. O Cerrado tem um clima específico, que é completamente diferente, por exemplo, do Pantanal, que é diferente da Mata Atlântica e que dá árvores específicas. Ou seja, esse conjunto de coisas, de atributos ali do solo, do relevo, do clima, umidade, que tratamos ali, por exemplo, da litosfera, toda essa questão ali do solo. Então, a atmosfera, a mesma coisa, tudo bem? Então, isso acaba propiciando alguns tipos de vegetação que em outros lugares não, certo? Então, a formação vegetal, ela se dá por essas questões que eu tratei aqui com vocês. O solo, do relevo, do clima, da umidade, enfim, esses componentes naturais, tá legal? Então, na aula de hoje, foi basicamente isso, porque, assim, eu poderia tratar com vocês sobre vários outros exemplos. Eu poderia fazer uma lista, por exemplo, aqui, colocar ali mais matas de cocais, vegetação litorânea, mas o foco da aula é apresentar essas variações e essa formação de vegetação, tudo bem? Mostrar a importância e o que causa essa variação de árvores, certo? E o que faz, né, essa variação de árvores, de espécies ali de vegetação, certo? Que compõe toda essa biosfera, que tratamos sobre todos esses tópicos, biosfera, litosfera, atmosfera, na aula de sistema terrestre, aulas passadas de geografia, tá legal? Então, na aula de hoje, né, foi basicamente isso, certo? E ao redor do mundo, é interessante pontuar aqui com vocês, que vocês podem encontrar outros tipos de paisagem, outros tipos, por exemplo, de bioma. Vou comentar com vocês em aulas futuras cada bioma específico, tudo bem? Não todos, porque são muitos, mas os principais biomas ali que são pontuais ali pra vocês. Então, eu tratei aqui com vocês sobre alguns específicos, né, por exemplo, Pantanal, Bata Atlântica, só que eu poderia tratar sobre vários outros, outros, só que o foco da nossa aula é explicar o que, né, como que acontece essa formação vegetal, tudo bem? Então, na aula de hoje foi basicamente isso. Muito obrigado e bons estudos!